Olha, você que tem conta corrente, acompanha no extrato as taxas que paga o banco? E no pacote de cobranças, você sabe por quais serviços está pagando? Pois é, é bom verificar, hein? Pois você pode estar desemboçando pelo que não precisa. Eliminar esses excessos na cesta oferecida pelo banco pode reduzir o valor das taxas. Para manter uma conta corrente aberta, todo cliente paga uma taxa. Mas o difícil é encontrar alguém que saiba qual o valor desse desconto. Pode ser sincero. Eu não estou sabendo, não. Lamentavelmente, é duro. Aí nessa parte eu sou um gestor ruim para mim mesmo. O senhor não fica preocupado não com isso? Agora me chamou a atenção. R$ 27,00 eu pago de taxa mensal. O que o senhor acha desse valor? Eu acho um pouquinho abusivo, um pouquinho caro, porque a gente já tem tantos serviços no banco e ainda tem que pagar essa taxa. E eu ainda tenho as taxas extras que você paga por saque a mais, por TED, por DOC, saque em banco 24 horas. Então, tipo, você paga um valor que ainda não contempla todos os serviços que você precisa, né? As taxas das contas correntes representam 10% das receitas totais dos bancos, segundo o levantamento feito pela FEBRABAN, que apontou o montante de R$ 29 milhões pagos pelos brasileiros no ano passado aos bancos, só com relação a esse tipo de taxa. A orientação do economista é que o cliente fique sempre atento às taxas e que negocie com o banco quando for necessário. As pessoas precisam estar atentas realmente para ver qual é a variação desses valores, porque a cada serviço demandado o banco te cobra. Então, você vai até requerer, tipo assim, no contrato, o que é que você tem para me oferecer? Então, é bom estar atento a isso. Então, de repente, ele está te oferecendo um contrato básico e está te cobrando uma tarifa de um contrato médio, né? Então, é preciso rever. O que lhe interessa também dentro daquele contrato? Tem alguma coisa que lhe interessa? Por exemplo, você precisa de talão de cheque? Não. Se você não usa talão de cheque, então não há necessidade de você estar ali naquela taxa. Já cai a tarifa. Já cai a tarifa também, que é um serviço a menos.